Sim, chega na pegada pro GD entrar no palco Eu nunca quis que o espar de mim coraçãozinho de cimento Quer ver, não vou doadão, não quero mais, eu só lamento O desenho da infância, desenhou minha confiança Pra você não sofrer o que eu sofri, vou te ensinar o que eu aprendi em geral Traz a mãozinha pra cima, cancela o que te faz mal Quem tá levando chuva pro lado, pro outro É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Se você tá namorando e tá chegando o carnaval É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Já passou na meia-noite, ela ainda tá com o personal Eu disse, é hora de dar tchau Visualizou, não respondeu, não deu um pingo de moral É hora de dar tchau, é hora de dar tchau E na boate era Samanta, do GD é Juvenal Foge, bebê O que é isso, querida? Adoro Vai, safada Garota, vim, pera, hein? Tamo junto, é Deus, safadão Mais longa que estudar de mim coraçãozinho de cimento Quer ver, não vou doadão, eu só quero mais, eu só lamento Desceu da infância, desenhou minha confiança Pra você não sofrer o que eu sofri Vou te ensinar o que eu aprendi assim Dá a mãozinha pra cima, cancela o que tu faz mal Balança, pro lado, pro outro, o quê? É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Se você tá namorando e tá chegando o carnaval É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Já passou na meia-noite, ela ainda tá com o pessoal É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Só de só não respondeu, não dei um pico de moral É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Já passou na meia-noite, essa bota da RG Churrascaria do Tchê Churrasco do Tchê É uma delícia, safadão, churrasco do Tchê Tamo junto, ó Adoro, papai